Dia 21, a fé remove montanhas. Certeza, né? Dia favorável para todos os signos, a lua em Sagittarius estará em um bom aspecto com Vênus, ouba, e Marte em Leão, ativando a nossa força vital e entusiasmo. Aproveite e faça o escogapés com o eucalipto para promover uma varredura. O número de hoje é o 6, que promove dúvidas, questionamentos e apatia. A cor é rosa, o aroma é sálvia, o anjo do dia é o 51, que é o A-A-Z-A, Deus oculto. Hora favorável 16, 40, 17. O salmo é o 103, o cristal é citrino, o banho é dente de leão, o santo do dia São Lourenço Brindisi. Curiosidade. Antiga celebração, a Maria Madalena, na França. Nessa data, mulheres peregrinavam para pedir à santa que lhes ajudasse a arrumar um namorado ou marido. Salve! O número da sorte é 10. Harmonize sua casa fazendo um cantinho especial com objetos ligados à fé. Decreto. Eu sou aquilo que eu acredito. Acreditar, acreditar e acreditar. Beijo!